Eu tô chegando pra parar seu coração, vai Pois se prepara que hoje a noite eu vou correr, vou tocar pra gerar Cê vai beber pra chorar pra ligar, cê vai beber pra chorar pra gerar Pois se prepara que hoje a noite eu vou correr, vou tocar pra gerar Cê vai beber pra chorar pra gerar